Eu quero um bangalô cor de chocolate Com gradinhas à frente E um luluzinho que late Peixinhos vermelhos nadando num lago azul No centro de um jardim Passarinhos cantando Para você e para mim Lá dentro A criançada brincando Uma gaiola dourada E um papagaio falando de amor Então sim, dona felicidade quer Morar conosco eternamente Se você quiser Eu quero um bangalô cor de chocolate Com gradinhas à frente E um luluzinho que late Peixinhos vermelhos nadando num lago azul No centro de um jardim Passarinhos cantando Para você e para mim Lá dentro Lá dentro A criança brincando Uma gaiola dourada E um papagaio falando de amor Então sim, dona felicidade quer Morar conosco eternamente Se você quiser Se você quiser E um abraçada brincar E um abraçada brincando Uma gaiola dourada E um papagaio falando de amor E um papagaio falando de amor